E o programa Estilo sempre trazendo novidades pra vocês e é claro muitas promoções. Estamos sabendo de hoje, aqui na Sala Decora, que olha, mês de março, a Páscoa chegando, mas as ofertas são incríveis. Você vai falar pra nós, está aqui a Rose. Tudo bom, Rose? Tudo bem, e você? Tudo jóia, Rose. Hoje nós vamos falar um pouco sobre... de tudo que tem aqui, né? Fala a verdade pra nós, porque tem muita coisa. É isso mesmo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de colchão, né? Que é uma novidade aí que a loja tem uns meses já trabalhando. Estamos com uma marca excelente, com qualidade e de o resto dos produtos que eu tenho aí com preços bons. Olha só, qualidade e preço. Tá vendo aqui? Eu vi esse colchão aqui diferente. O colchão vermelho é bem diferente, né? É maravilhoso, né? Pra quem gosta do vermelho, tá lindo, né? Um conforto, ele tem visco elástico no pilão top, com molas em sacada, espuma densidade de 45, rodízio, pés em alumínio. O melhor que tem em colchão. Sem falar assim, excelente garantia, né? Conforto é isso. É um terço da nossa vida na cama, então tem que ser o melhor, né? É verdade. E esses colchões são a partir de quando da semana? Porque agora a gente tá falando o seguinte, vou até começar a falar de preço, né? A partir de quantos reais, tá? Isso mesmo. Eu tô com um conjunto box aí, a partir de R$ 899. Então, vale a pena realmente conferir. Olha só, gente. Então, você que tá acompanhando o nosso programa de estilo, tem que vir pra cá, pra sala de cor, pra conferir. Porque a sala de cor, além de decoração, além de sofá, de mesa, o que você imaginar, tem também colchões aqui. É uma linha que você tem exclusivas aqui. Isso mesmo. A gente tá trabalhando com a Serflex, é uma empresa que tá aí há 25 anos no mercado, tá dando exclusividade pra nós. Então, a gente tem como fazer uma excelente parceria e oferecer melhor pro cliente, né? Que legal. A gente consegue mostrar mais um aqui. São várias coisas. Deixa eu mostrar uns dois, três aqui, porque tem muitas opções. Só pra você, de repente, estar em casa, você vai ter uma noção do que a sala de cor tem que oferecer, né? Isso é um pouco menor, né? É. Então, esse aqui é o meu colchão da promoção, né? Que tá R$ 899,00, o conjunto box, toda em mola ensacada, com tratamento anti-acro, anti-mofo e anti-alérgico, com mola bonel. A espessura da mola é a espessura 3, que é uma das maiores. E assim, em detalhe, a Serflex, ela mesmo fabrica a matéria-prima dela. Então, o controle de qualidade é bem maior, né? Olha que legal, gente. Então, a partir de R$ 899,00, meu Deus, é muito barato, né? E você sabe o preço do colchão de qualidade, como você falou, a gente passa um terço da vida na cama. A gente tem que também saber descansar, né? Isso mesmo. Nada melhor do que um dia após o outro bem dormido, né? Olha só, esse aqui também tá lindo, né? Maravilhoso. Essa é uma outra peça que também traz o visco elástico, com tecidos diferenciados. A gente viu o vermelho, agora esse aqui tá no acabamento preto. Preto maravilhoso, né? Mais fácil pra limpeza, tudo. Então, assim, conforto é tudo que tem nesses colchões. É só, gente. Então, você tá acompanhando o programa Estilo, não pode deixar de vir comparecer aqui na Sala Decor da Avenida do Brasil. Lembrando, colchões a partir de R$ 899,00, só aqui na Sala Decor pra vocês. Então, também trabalhamos aqui na Sala Decor com os roupeiros. A linha de roupeiro, 100% MDF, tenho várias marcas, vários modelos e tamanhos pra atender o cliente. Então, que tamanho que você precisa lá na sua casa? Vem aí, fala com nós, a gente vai lá, mede, faz um projetinho e coloca o melhor roupeiro adequado no seu espaço. Tamanho, preço, espaço, corpo, vocês têm tudo, né? Isso mesmo. O cliente pode escolher conforme o gosto dele, né? Ó, porta de correr, facilidade, economiza espaço, maravilhoso, corrediças telescópicas, né? O que tem de melhor. E como nós falamos pra vocês, aqui na Sala Decor tem ofertas, e ofertas incríveis, gente. Isso mesmo. Dá só uma olhada nessa mesa. Rosi, fala pra nós sobre essa mesa e sobre esse preço. Fala a verdade. Então, a gente continua aí a pedido do nosso cliente, buscando uma parceria maior com a indústria, né? Dessa mesa de jantar, que está aí, ó, à vista R$ 1.990,00 ou 10x219,00, o conjunto. O conjunto que é a mesa com o aparador ou as cadeiras vêm junto? Ó, é assim, o vidro, a base, mais seis cadeiras, 100% madeira, e ainda pode escolher a forração da cadeira. Ah, olha só que legal, gente. Então, a mesa, em 1990, essa mesa completa, com essas seis cadeiras, olha, realmente muito bonitas as cadeiras. A base, a base também é bonita, tem esse vidro bisotê, olha, sensacional. Isso, o bisotê dá um acabamento requintado no vidro, né? Então, o cliente pode levar a mesa com o melhor preço e a melhor qualidade e acabamento, né? Que o bisotê deixa linda a mesa. E, sem contar que você pode escolher as cores também na cadeira, é isso? Tecido, o que é? Isso mesmo, eu tenho aproximadamente, aí, umas 40 cores em tecido, em couríssimo, que o cliente pode vir e escolher o que combina na casa dele. O que fica melhor lá, a gente tem aqui. Olha que legal, gente. Então, sala de cor pra vocês, trazendo apenas R$ 1.990,00 ou em 10x219,00. Gente, corra pra cá, porque são várias ofertas. Além dessas mesas, você tem muitas mesas lindas aqui, né? Fala, Bernardo. Exatamente. Tenho muitos modelos, tenho na linha clássica, na linha moderna. Realmente, o cliente pode vir aqui e a gente coloca lá na casa dele o que fica melhor. Linha de madeira, maravilhosa. Peças com design, peças exclusivas, né? É só vir aqui conferir conosco. Você já sabe onde fica a sala de cor, na Avenida Brasil. Facinho deixar perto do Superbel. O telefone tá aí embaixo do vídeo, hein? 339-2929. Você liga, o pessoal vai visitar você na sua casa. Sala de Cor, fazendo sempre pra você.